Eu estou adorando e sei que você vai amar essa novidade. É a coleção Zoom que chegou para levar a família toda a um passeio super divertido. Um dia no zoológico, os bichinhos presentes na coleção eram a alegria da criançada. Eles super combinam com o choval do seu bebê, deixando o ambiente ainda mais alegre. A estampa está presente na cadeira alta NIC, no cercado, na banheira luxo e na banheira estanda. Produtos de uma versão perfeita para você garantir a coleção completa. É a divertida linha azul da Grauseram.